Fala galera, bom de luta, fala galera, bom de jiu-jitsu, de vale tudo, de amelinha, sejam bem-vindos ao nosso canal, é rapaziada. O peso médio do jiu-jitsu mundial tem um novo rei, e um rei de categoria, um rei explosivo, um rei muito técnico, com jiu-jitsu pra frente, bonito de se ver, e que destronou o até então invencível da categoria Tainand Alpra, é, mas antes de contar essa história pra vocês, não esquece só, espancar o like, se inscrever no canal, continuar compartilhando muito, continuar comentando muito pra gente chegar logo aos 10 mil inscritos, tão pertinho, tão pertinho, manda pra geral pra gente chegar logo aos 10 mil inscritos, e agora sem mais delongas, vamos pro vídeo. Ouça. Então pessoal, voltamos pra contar essa história, pra contar essa história desse brabo, desse super campeão, Jansen Gomes, é, é. Pra quem não acompanha jiu-jitsu, e eu tava vendo a transmissão da Flow Grappling, o narrador da Flow Grappling talvez não acompanhe a carreira do Jansen, e não botou muita fé no Jansen não, e eu vendo a luta, falei, pô, é, 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 nos comentários é como se fosse serviço dado, e não foi serviço dado, pra quem vê a carreira do Jansen, pra quem viu o Mundial que ele fez, pô, é, o cara bateu na semifinal o Tainand Alpra, e bateu na final o Tainand Alpra, então, a gente tá falando desse nível de atleta, e aí, pra minha surpresa, é, nos comentários, e na, 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 na narração da, 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 da Flow Grappling, o cara que tava narrando, ele tava tentando achar o motivo pro Tainand ter perdido. E eu vou contar um pouco da história da luta pra vocês. Então, chega na final, de um lado o Jansen, do outro o Tainand, é, é, de um lado o Tainand muito técnico, do outro lado o Jansen técnico, explosão, tudo que você imaginar no lutador que joga pra frente, o Jansen tem. Então, quando começa a luta, o Jansen vai logo pra cima do Tainand, vai logo pra cima do Tainand, e, pra quem conhece o jogo do Jansen, o Jansen, ele gosta de jogar com uma certa distância, né? O Tainand tentou puxar, quando tentou puxar, o Jansen criou espaço, vou até deixar aqui pra vocês verem um pouquinho, o Jansen criou espaço e já tentou ir pra costa, quase consegue pegar a costa, já meteu o, uma vantagem, e, depois disso, continuou jogando pra frente, continuou jogando pra frente, meteu a segunda vantagem no Tainand, e foi indo pra cima do Tainand, você via no rosto do Tainand que parecia que ele não tava acreditando no que tava acontecendo, né? Porque o Jansen tava jogando pra frente, pra frente, e num determinado momento da luta, a torcida da checkmate parece que já tava dentro do tatame, e o Jansen controlou a luta toda, resumindo, resumindo, o Tainand não teve chance, o Tainand não teve chance, é um craque, super campeão, era bicampeão mundial, mas, o que Jansen Gomes fez no dia de hoje, olho aberto nesse cara, tem tudo pra ser estrela e tem tudo pra bater em todo mundo, com esse jiu-jitsu que ele tem aí, quem vier pela frente, ele vai passar por cima. E você, viu a luta, não viu, se não viu, veja, veja se o Jansen é tudo isso, se não é, se promete ser uma nova estrela, se não promete ser uma nova estrela, de repente, você concorda com o narrador da Flo Grappler, né, que foi uma sorte, de repente, foi o Tainand que perdeu, não foi o Jansen que ganhou, comente muito, comente livremente, e até a próxima, ouça! Tainand, não foi o Jansen que ganhou, comente livremente, e até a próxima,